Mas mãe, tá grande? Cala a boca menino, o bom é que doura mais. Pode ter mil carrinhos desses, mas você vai escolher o que anda pior com a rodinha travando. Nunca nem carregou toda a bateria assim e veio falar que sua vida é sofida. Isso já foi moda entre as garotas. Quando não tinha o que fazer e a gente encontrava uma moeda. Esse jogo já foi motivo de muitas discussões na infância. Eu não me meto na vida de ninguém. Qualquer barulho na rua. Eu e minhas amigas no grupo do WhatsApp. Atenção, os empregados devem parar de chorar antes de voltar ao trabalho. Meu pai chegou na minha mãe no Halloween e perguntou gostosuras ou travessuras. Ele escolheu os dois, aí nasceu eu, gostoso e travesso. Vende-se bolos no pote, sabores variados. Sabão líquido, amaciante, desinfetante, detergente, que boa. Segunda-feira, a Ilha Academia. O uva que eu tô. A Ard fez uma encomenda de um produto no vosso site. Há mais de cinco dias, ele ainda não chegou. Boa tarde, Hugo. Pode enviar uma foto para podermos comprovar que efetivamente não recebeu a encomenda? Filho, você não viu a peneira? Eu. Quando você compra um móvel novo pra sua casa e a loja vem fazer a entrega. Quando seus amigos chegam de surpresa e você não arrumou o quarto. Você tem que dormir bem para acordar com boa disposição. Eu acordando. Eu coloquei uma redinha no carro, para meu cachorro não me distrair enquanto dirijo. Bota a primeira e vai soltando a embreagem devagarinho. Porque eu nunca pensei nisso. Eu sem responder o zap, postando menos o dia todo. Quando não acreditam em mim, mas no final eu tinha razão. Comece o dia com um sorriso e uma atitude positiva. Eu. Ela não é nem doida. Ela tá me vendo aqui. Olha o gás. Eu trabalhando. Os clientes. Jogo que eu esperava. Jogo que eu assisti. Atores que são irmãos e talvez você não saiba. Eis que o estúdio de animação não gosta de verde. Expectativa. Realidade. As três maiores evoluções dos animes. Agora eu te tenho em minhas mãos. Sim, meu amor. Que? Que? A boneca da Moana com o pezinho sujo de areia vai salvar o seu dia. Olha os detalhes na animação de Frozen 2. E aí, você entendeu? Levei cinco minutos para entender. Eu. Se eu ficar bêbado, por favor, cuide de mim. Meus amigos. Como guardar sua carteira de maneira segura na praia. Amigo, olha disfarçadamente aquele boy gato que tá vindo pra cá. Eu tô da milho tentando olhar disfarçadamente. Quando me explica alguma coisa. Interessante. Tô entendendo nada, mas... Interessante. Como eu queria tá. O que ela come? O que ela passa no cabelo? Professora, a prova vai ser bem fácil. A prova. 2030 está mais perto que 2012. Eu quando caia quebrava o piso. Nintendo processa cachorro e meio milhão de dólares. Entenda. E meu dog, que tá aqui tentando interagir comigo. Ele cagou um oi. Fica em casa no horário de aula. Ha! Todo mundo está na segunda aula agora. Quando você rouba disfarçadamente uma TV de 50 polegadas. É hora de acordar dorminhoca. Ninguém precisa saber da minha vida. Eu no Uber. Cara chato. Não vou mais te mandar mensagem. Eu. O quão bem eu durmo no trabalho, assistindo filme, dirigindo, deitado na minha cama à noite. Que tristeza é essa, jovem? Não sei o caminho da felicidade. Dinheiro é a solução. Dinheiro não compra. Quando suas amizades e você são diferentes, mas se dão super bem. Agora você passou o dia todo em frente no computador. Você precisa de ar fresco. Só quem passou por isso sabe como é. Hulk esmaga. Precisamos elaborar um plano para neutralizar o Hulk. Quer paçoca? Perda de tempo. Meu cachorro dando um surto depois do café da manhã. O Miranha de Vendedor Se está ruim para você, imagine para mim que fui no local errado de registrar criança. Eu não sabia, nem ninguém me disse que era num cartório. Ao invés disso, riam. Pode rir. Me chamar de burro. Eu fui no Detran. Fui no Detran. Tá, mas vocês lembram desse desenho? Princesas do Mar existiu ou foi só um surto coletivo? Você lembra deles? Eles cresceram e viraram mitos. Na minha infância eu pensava que os pais do Bob Esponja eram biscoitos. Personagens aleatórios que derrotaram o Thanos. Zezé, garota esquilo. Pica, pau, brisado, Ronald McDonald, máscara, Marina Silva e seus clones. Criança de hoje em dia. Na minha época. O ano era 2014 e todo mundo tinha pelo menos um desses jogos no celular. Acho que estou tendo um flashback. Furão do Ártico, considerado um dos animais mais lindos do planeta. Aranha disfarçada e uma flor atacando uma mosca que se disfarça de vespa. Ninguém pediu, ninguém quer saber, mas olha aqui essas vagas depois de serem secadas com secador. Nos Estados Unidos existe uma gangue de motociclistas tatuados que resgatam animais em perigo ou abandonados. Você sabia? A Shrek foi baseada em uma pessoa realmente chamada Maurice Diller. Ele era um lutador francês da década de 40. Este é Zeus, uma coruja que foi resgatada. Ela é cega e não faz ideia que nos seus olhos tem o universo. Acho incrível as pessoas que tem um corpo magrinho e eu mostro isso aqui. Eu espero da minha amiga ficar grávida pra eu mimar o filho dela. Vamos ter a outra foto. Eu não gostei dessa. Melhor amiga, tem uma fofoca das braba. Minha cara automaticamente. A conexão mais verdadeira que existe é essa. Minha família, você não faz nada em casa, só fica à toa. Eu ouvindo isso. Gente, o Vini tá afetando bolacha. Quem aí treta esse costume? Quando eu cuido de um bebê por um minuto e alguém fala. Você leva jeito, eu devia ter um também. Fake, real. Identidade visual. É você olhar isso aqui e saber quem é. Quem é o mais rápido? Relâmpago Marquinhos. Perse, o apresentador. Richard, fugindo da parroca. Ixô, fugido do palhaço e pirando a bike. Leon, correndo atrás do orantine. Uno com escada. Eu no futuro ensinando meu filho a gostar de animes. Perfeitamente equilibrado. Como todas as coisas devem ser. Esquisito. Marquei de vir hoje com Afrodite e ele nunca se atrasa. O que será que houve? Hoje tem carne fresca pro jantar. Um salve de palmas pro cara que fez isso. Ô louco, bem bolado. Quem é o protagonista? Nível 1, nível 50, nível 100. Grandes momentos da TV brasileira. Conheça o menino magnético. Gente, a evolução do Bakugou. Quando vocês estiverem em perigo, eu vou salvá-los. Nunca mais eu compro tênis falso. Quando eu tô vendo um anime sozinho. Quando minha mãe chega. Espere. Por favor, pare. O mundo não gira, meus queridos. Ele capota. Falei pra botar gasolina no Megazord. Ninguém me escuta. Eu sabia que ele lembrava alguém. Desculpa, crianças de hoje em dia, mas vocês nunca irão assistir isso. Quando você não tem filho, mas tem que cuidar do bendito do seu sobrinho. Apesar de eu estar com outra pessoa, você sempre será o amor da minha vida. Eu. Me chamava de minha vida, quando fui ver-te mais vidas que um gato. Eu fingindo que não sabia da fofoca, porque não posso dizer como descobri. Quando eu respondo a alguém por educação e agora a pessoa quer falar comigo todos os dias. Eu respondendo rápido depois de ter sido ignorado por horas. Eu indo contar a fofoca que eu fiquei sabendo pro meu namorado. Se sua amizade dura mais de três anos, vocês já não são amigos. Se sua amizade dura mais de três anos, vocês já não são amigos. Obrigado.